Amém. 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 Nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gérido, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, colhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, como Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Peço a você, amado irmão, querido irmã, que nos acompanha pelos vídeos de comunicação de nossa glória e todos aqueles que estão compartilhando esta transmissão de nossa Santa Pista, que neste momento você possa apresentar a sua intenção, o seu pedido, o seu agradecimento, as suas peças, colocando o dia de voltar no Senhor, pela intercessão de São José, cuja festa é sua unidade aos despedidos. Portanto, apresentemos o nosso pedido. Deus Todo-Poderoso, pelas preças de São José, a quem confiar-se as primícias da Igreja, concedem que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que está na sua casa, no seu lar, ou talvez até no seu trabalho, ouçamos agora a Palavra de Deus e possamos confugar nessa Palavra, meditando e refletindo. A leitura do 2º Livro de Samuel Naqueles dias, a Palavra do Senhor foi dirigida a Adão, nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias, e repousar-se com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, que confirmarei a sua realeza. Será ele que consumirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão restados para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que a tua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente. Ó Senhor, eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre. E a vossa realidade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz o julgamento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, queimarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me provocará. Ó Senhor, vós sois meu pai, sois meu Deus, sois meu rocheiro, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente, parei a minha graça. E com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da Caixa de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que tem da fé, que Deus prometeu como herança a Abraão. Com a sua descendência. E é em virtude da fé, que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro, é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus, continua valendo, para toda a descendência de Abraão. Tanto a descendência que se apega a leite, quanto o pai que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz de ti, pai, de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus e vivifica os mortos, e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos. Conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. Essa sua divina de fé, lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Rogéria de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Vosso Senhor. Jacó, Jeruz, José, o esposo de Maria, da qual nasceu Cristo, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu insônia, e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu a relação do Espírito Santo. Ela dará-nos um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a Deus do Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdurem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, pelos meios de comunicação de nossa paróquia, mas de todas as pessoas que possivelmente já compartilharam. Hoje, em um ponto da igreja, nós celebramos a solidariedade de São José. Em meio à quaresma, nós quebramos um pouco a concepção quaresmal para recordar José, homem justo de silêncio. E nos alegramos para celebrar esta festa, porque São José, um homem de poucas palavras, foi um homem de muitas atitudes. Tanto a leitura primeira, quanto a segunda, vai nos mostrar sobre a descendência e também o salto responsorial. A descendência de Jesus, podemos recordar que o Evangelho se deu pela pessoa de José, pai adotivo de Jesus, que não teve medo de assumir a condição de pai adotivo, mas que cuidou, que a dor se fez presente na vida de Jesus, o seu filho adotivo. Quantas dificuldades, fico imaginando, esta família de Nazaré passada, num povoado, ali, numa cidadezinha, pequena, simples, viveram as dificuldades, os problemas, como toda família vive, mas compreenderam em grau máximo o que era o amor. A família de Nazaré era pobre financeiramente, mas rica no amor. A maior riqueza do ser humano não é o dinheiro, não é os bens materiais, as fortunas, o carro e outras coisas. O maior bem que nós podemos ter, caríssimos irmãos e irmãs, é a vivência do amor. Esta é a nossa maior riqueza. Portanto, em meio a esta dificuldade, que nós estamos vivendo no mundo inteiro, esta epidemia, do coronavírus, que é uma pandemia, quero pedir hoje, na festa de São José, a intercessão de São José, para que ele possa defender cada um de nós, que somos igreja, eu e você, nós somos pedras, vidas da igreja. Portanto, a igreja jamais poderá ser fechada, a igreja jamais poderá ser postulada, vida, porque eu, você, nós somos igreja. Você não está aqui fisicamente, mas você é a igreja, você está aqui espiritualmente. Você como toda palavra, como nós formamos, e você irá formar, de Jesus e o carístico, de forma espiritual. Mas nós formamos, na intercessão de São José, para que esta epidemia, para que este mal, passe logo, para que nós, enquanto comunidade, possamos nos reunir novamente. Mas enquanto, não é possível, nós estamos unidos, nós estamos unidos, no amor, e em um só coração, em nome de Cristo. portanto, não tenhamos unido, confiemos, nas palavras do Senhor, e também, confiemos, naquilo que o anjo, disse a José e o sonho. É interessante, que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem uma emoção, muito particular, a São José. Mas, de forma diferente, não a imagem de São José, como nós vemos aqui, em pé, como em Jesus no colo. Mas, São José, deitado no mundo. E o Santo Padre, o Papa Francisco, vai dizer, que todas as suas necessidades, os seus pedidos, ele deposita, debaixo da cenagem. E São José, nenhuma vez, deixou de arrepiê-lo. Portanto, nós repusitamos, diante de São José, hoje, dia 19 de Março, o nosso pedido, a nossa intenção, a nossa súplica. E o vamos a São José, que é patrón da igreja, no mundo inteiro, que é o seu patrón, o seu patrón, porque você é a igreja, que interceda por nós, e dissime, todas as ações do mal, que possa estar deixando. Que Nossa Senhora, meu amado, minha amada, que você nos acompanhe, nessa transmissão, interceda por nossas intenções. Rezamos por você, por todas as suas intenções, e que São José, se faça presente, na sua vida, na sua história, na sua família. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, no altar, irmãos e irmãs, fisicamente, você não está, mas este altar, espiritualmente, deposite, a sua vida, as suas intenções, o seu coração, as suas angústias, tristezas, as suas necessidades, e neste altar também, no overgólio, nós depositamos, os médicos, agentes de saúde, os doentes, que estão, com suspeita do coronavírus, depositamos no altar, pois sabemos, que Deus tudo pode, e que o Senhor, através desta caristia, neste altar, possa, nos ajudar, e vir ao nosso encontro, para que o sinal, possa se dissipar, no altar, ofereça a sua vida. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, Pelo bom que recebemos, de vossa bondade, fruto da terra, e do trabalho, que nós nos apresentamos, e para nós, é se tornar o pão da vida. Bendito seja, Deus, para sempre. bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo vinho, que recebemos, de vossa bondade, fruto da vida, e do trabalho humano, que nós nos apresentamos, e para nós, é se tornar o fim, da salvação, bendito seja, Deus, para sempre. e para nós, o ar? este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo o poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para glória a este nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja ó Deus de bondade assim como São José se consagrou ao serviço do vosso filho, nasceu da Virgem Maria fazei-lhe também nossos irmãos de coração puro aos mistérios do vosso altar por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação damos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso e na sua unidade de São José certo e fiel e prudente celebrar os nossos louvores sendo ele um homem justo vós ofereces por esposa a Virgem Maria de Deus e o fizestes chefe da vossa família para que guardassem como Pai o vosso Filho Único concebido do Espírito Santo Jesus Cristo Senhor nosso unidos a multidão dos santos e dos santos proclamamos vossa bondade dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclama vossa glória osana das alturas bendito que vem em nome do Senhor osana das alturas na verdade agora vosso ensino e fonte de toda a santidade santificai com as restas oferendas dê a mão sobre elas o vosso Espírito a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso estando para ser entregue abraçando o demente a paixão ele tomou o pão pela graça e se partiu e deu a seus discípulos dizendo toma em todos e comem e isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou carnes em suas santas e veneráveis mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo toma em todos e beber este é o carnes do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será remamada por vós e por todos para a missão dos pecados fazem isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos anunciamos o Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando depois a memória da morte e a ressurreição do vosso filho nós os oferecemos ao par quando o avião do avião da salvação e vos agradecemos porque nos tornasse dignos de estar aqui na nossa presença e nos servir e nós os sofreramos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na verdade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Tomé e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição agora eu convido você a depositar neste altar os seus falecidos ente queridos aqueles que você ama também nos amos por todas as vítimas do coronavírus que já se encontram diante da misericórdia de Deus no mundo inteiro e de todos os que partilham desta vida acolhe-nos junto a vós na luz da vossa raça enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dar-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa São José seu Esposo com os santos apóstolos São Miguel Arcanjo e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho Por Cristo com Cristo e Cristo a voz Deus Pai do poderoso na unidade do Espírito Santo toda a unidade da glória agora e para sempre Amém Irmãos e irmãs recebamos juntos você e o seu lar e nós aqui a oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso Espalha dos Céus Santo e obrigado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a nossa vontade assim na terra como o Senhor o pão nosso de cada dia nos daremos perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem rendido e não nos deixeis cair na tua situação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os malos ao Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vida do Cristo salvo a vossa tendo o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas até carimba a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a lindade vós e o seu Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos une cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo vem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo vem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-lhes a paz provai o filho de como o Senhor é bom feliz que ele encontra o seu refúgio eis o cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo Senhor não sou digno de quem três nem morada mas dê com a palavra que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Amado irmão amado irmão que nos acompanha nesta santa missa faça agora no silêncio do seu coração a sua comunhão espiritual receba Jesus no seu coração peça ao Senhor que faça morada no seu coração mesmo fisicamente você não recebendo receba agora espiritualmente comungando no seu coração o corpo e o sangue de Jesus amado irmão amado irmão amado irmão amado irmão Sendo bom e fiel entra a alegria do seu Senhor você que fez a sua comunhão espiritual agora comigo reza reza aquilo que o anjo de Portugal ensinou aos pastorinhos em Fátima meu Deus eu creio adoro espero ambos peço peço Ó Deus, que na alegria da festa de São José, alimentar-se-os neste altar a vossa família, proteger-os sem cessar e guardar em nós os nossos mãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A Nossa Senhora, apogemos por nossas intenções, pelos médicos, agentes de saúde, por todos aqueles que estão trabalhando incansavelmente contra o coronavírus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, apogemos por nós. Pogar por nós. Convido você, meu irmão, minha irmã, a olharmos para São José, que está aqui no altar, lindamente preparado e feitado para a festa de hoje. E seme a sua mão e rezar comigo esta oração. Ó meu amado São José, sem vossas maiores aflições, o anjo dos valem, valem São José. São José, valem. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nós confiamos sobre os nossos cuidados, proteção e intercessão, os médicos, profissionais, agentes de saúde, todos aqueles que estão trabalhando intensavelmente para o combate do coronavírus. Nós os pedimos, São José, vós que sois um homem de poucas palavras, mas de muitas atitudes, vinde em nosso auxílio, livrá-nos desta pandemia e deste mal. Vós que sois patrono da Santa Igreja, que possais interceder por nós, juntamente com a Virgem Maria e São Miguel Arcanja, e que todo este mal possa se dissipar. Amém. Querido irmão, querida irmã, você que acompanhou esta missa por esta transmissão, na solidariedade de São José. Amanhã teremos missa novamente, será transmitida, será missa privada, como ontem, como hoje, não será pública, sem a participação pública dos dias, às sete e meia da noite. Mas se você participa na sua casa, no seu lar, não deixe de participar conosco. Vale recordar que a nossa Igreja Matriz, Santa Igrejazinha, está aberta o dia todo para as orações. Você pode entrar na Igreja, fazer as suas orações diante do Santíssimo. Este é o tempo em que nós, em nossa casa, rezamos como Igreja. Lembre-se, você é a Igreja, portanto, nenhum vírus, nenhuma doença nada, poderá destruir a Igreja, porque você é a Igreja. Portanto, eu convido você, a amanhã, às sete e meia da noite, conosco, participar da Santa Missa, através da transmissão, dos meios da internet, de nossa Maróquia, e também, que você possa compartilhar, para que outros, possam ter acesso. Até segunda ordem, por termo indeterminado, nós não teremos missa, com participação pública, dos fiéis, aqui em nossa comunidade, no Rio de Janeiro. As missas serão normais, nos horários normais, nenhuma missa será tirada, porém, sem participação pública. Você deve acompanhar, na sua casa, a celebração da missa, se não for por esses meios nossos, de nossa Maróquia, seja pela Rede Filho de Televisão, pelo meio, da Cristão Nova, seja também, pela Mediante Aparecida, e tantos outros meios, que transmitem, a Santa Missa. Não deixe de participar, da Santa Missa. Este é o momento, em que nós, nos unimos, com a Igreja, no mundo inteiro, em oração. Rezando, pelos que estão afetados, pelos que têm suspeita, e por aqueles também, que estão trabalhando, para descobrir, uma vacina, e também, combater, o coronavírus. Estamos unidos, em igreja, sofrendo, com os que sofrem, estamos unidos, em comunidade. Portanto, procure ficar, na sua casa, se cuidar, procure evitar, o nomeamento, de pessoas, para que o vírus, não possa propagar, e às vezes, para você pegar. Graças a Deus, ainda não temos, nenhum caso aqui, mas, a possibilidade de chegar, nós não descartamos. Portanto, todo cuidado, é fundamental. O Senhor, esteja convosco, que pela intercessão, de Nossa Senhora das Flores, São José, de São Miguel Arcanjo, desam sobre vós, a nossa casa, os médicos, profissionais, agentes de saúde, todos os que estão afetados, pelo coronavírus, em todos os hospitais, e lugares públicos, a bênção de Deus, todo poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo, Amém. Agora, não é tempo de desespero, é tempo de oração, rezarmos, oferecermos sacrifícios, a Deus, pedindo a sua misericórdia, sobre todos nós, contra esta pandemia, que assola a humanidade toda. Deus, ouve o nosso favor, e vem ao nosso encontro, portanto, você na sua casa, reze diariamente, a oração de São Miguel, o terço de Nossa Senhora, participe conosco, na Santa Missa, e não tenha medo, Deus, está conosco. Tenhamos todos, uma boa noite, permaneçamos em paz, e que o Senhor, assim, nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém.